17 anos do avivamento, do reavivamento que aconteceu lá em Chicago, na Rua Azusa. Meus amados irmãos e irmãs, bem sabemos que em Atos dos Apóstolos houve um grande avivamento, por sinal eu estive lá agora em janeiro, no Cenáculo, e eu ali dentro do Cenáculo ficava pensando, louvado seja Deus, como era a sensação daqueles irmãos reunidos ali, glória a Jesus, recebendo os dons do Espírito Santo, recebendo o batismo no Espírito Santo. Que glória, né irmãos? Em Atos capítulo 2, no verso 1 diz, cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que eles estavam assentados. Um detalhe aqui que eu quero, aleluia, debater com o amado da igreja. Veja meus irmãos, que eles não estavam batendo pandeiro, dando carreira, dando cambalhota, fazendo bagunça dentro da igreja. Estava todo mundo sentado. Todo mundo quieto. E o Espírito Santo desceu, porque havia lugar no coração deles. Não adianta arrumar bagageiro para botar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não anda de carona em ninguém. Eita glória! O Espírito Santo não é passageiro, não é tripulante. O Espírito Santo é dono. Ele quer entrar, Ele quer habitar, Ele quer morar, Ele quer ficar, Ele quer ir para casa com você, Ele quer ir para o trabalho com você, Ele quer ir para o emprego, Ele quer ir para a empresa, Ele quer entrar contigo, aleluia, em tudo o que tem, cala, praça etérgica. Ele quer entrar lá, Ele quer ir lá e lá, eita, abra a boca para dar glória. O ministério está calado, por quê? O Espírito Santo de Deus, aleluia, Ele só entra se a casa for todinha dEle. Aleluia! Abre a porta para Ele entrar. Como é que abre a porta? É fechando os olhos e dando glória. É dizendo, Jesus, venha me batizar. Espírito Santo, venha me encher. Espírito Santo, venha estar dentro da minha vida. E quando o Espírito Santo entra dentro da vida da gente, Ele tira cachaça, Ele tira maconha, Ele tira cigarro, Ele tira tudo, irmão, Ele tira tudo. Ele tira, aleluia, todo tipo de bagunça. Ele tira prostituição, aleluia. Ele tira e deseja o maligno, e derrama sobre nós só o desejo de dar glória o Seu nome. E querer morar no Seu. Os irmãos querem morar no Seu, se querem dê glória a Deus. Se querem, fale em línguas estranhas. Se querem morar no Seu, fale em línguas estranhas. Sinta os primeiros toques de Jesus na sua alma. Chore, se alegre, se anime, dê carreira. Aleluia, seja batizado nesta noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. O segredo, aleluia, para o Espírito Santo encher você, é você estar na igreja. Eita glória. Na igreja. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Membro da Assembleia de Deus da Família, seu lugar é na igreja. Quando realmente está muito difícil e não pode vir, assista pelos canais da Assembleia de Deus da Família. Aleluia. Mas não fique comendo por aí na casa do vizinho. Não fique na casa do vizinho, porque o vizinho não tem nada para lhe dar. Deixe eles para lá com a doutrina deles. Você fica aqui, aleluia. Comendo, bebendo, dando glória, aprendendo, chorando na presença de Jesus. Se alimentando na presença de Jesus. Tem irmão, irmão não, primo, que fica com raiva quando a gente fala isso. Porque irmão mesmo não fica com raiva. Mas primo fica, não é irmão? Primo fica. Ah, o pastor está falando carapuça para mim. Se caiu na sua cabeça, pegue. Ô glória. Glória. Eu não mandei você ser rebelde, desobediente. Aleluia. Você fica bebendo água por aí, nas fontes rotas. Comendo por aí qualquer tipo de comida. Aleluia. E chega aqui empanzinado. Chega aqui atribulado. Chega aqui endemoniado. Chega aqui cheio, possesso de coisa ruim. Eu não posso fazer nada. Mas se você está aqui comendo dessa comida e bebendo dessa água. Tenha certeza, o Espírito Santo de Deus é purinho na sua vida. Aleluia. Levanta a mão e dá glória a Deus. Estou sentindo glória. O Espírito Santo é purinho na sua vida. Veja. Veja que a gente aqui não faz esforço para o Espírito Santo descer. Vá por aí para você ver a batucada de zabumba que é para chamar. Irmão, se chama assim encosto. Encosto é que chama, né? Canta para descer. Eita glória. Aqui não. Aqui já desceu quando a gente aceitou. E já está na gente. A gente só está ouvindo a palavra e ele se manifestando através de aleluia e de glória a Deus. Aleluia. Súbia. Tem gente que chega, irmão. Na porta da igreja está xingando palavrão. Entra, não dobra nem o joelho para orar. Não dá nem a paz do Senhor a quem está do lado. Todo desligado. Ninguém sabe. Tem uns que estão até com o aqui mesmo no ouvido. Ouvindo música do mundo. Aleluia. Mas quando bate o zabumba. Eita Jesus. Pula feito um bode novo. Pula feito doido. No outro dia, cadê? Não está mais na igreja. Não está mais firme na igreja. É na batucada do zabumba que ele sente. Aqui não. Aqui você sente porque ele mora dentro de você. Aqui você sente porque ele está dentro de você. Ele habita dentro de você. A sua vida é a casa do Espírito Santo. É por isso que você não sente vontade de beber. Não sente vontade de jogar. É por isso que a sua vida dá certo. O seu carro é bom. Sua casa é boa. É por isso que ele vai te mudar dali. Ele vai te dar uma chave nova. É por isso que a tua casa vai mudar. É por isso que o bairro vai mudar. É por isso que ele vai fazer um assim. Ele vai fazer um assim na tua vida. Eita! Sabe o que é isso, irmão Ricardo? Um assim é um reboliço. É uma reviravolta. Ele vai tirar as coisas do lugar. Prepara para a casa que eu vou te dar. Para o terreno que eu vou te dar. Para a porta que eu vou abrir. Porque tu está aí aqui buscando de verdade. Jesus já está trabalhando aqui atrás, irmão. Aleluia! Jesus vai fazer um movimento na tua vida. Porque tu vai suportando. Tu vai orando. Tu vai glorificando. Tu vai fazendo a coisa direito. Agora, murmura para tu ver. Murmura. Sai da presença dele para tu ver. Desvia para tu ver. Então o texto diz aqui. Cumprindo-se o dia de Pentecostes. Estavam todos já unidos no mesmo lugar. Ali não tinha desviado, não. Aleluia! E nem ali tinha crente. Que vinha para a igreja. Receber autoajuda. Autoajuda. Né? Não. Não tinha ninguém ali querendo. Tomar remédio controlado. Não tinha ninguém ali passando noite inteira acordado. Na frente da miserável da televisão. Não. Os irmãos ali eram só Deus. Era só a Bíblia. Tem uma irmã aqui na igreja. Que ela não dorme de noite. Aí no dia do aniversário dela, irmão Fernando. Eu dei um livro de presente. Irmão Patrício. Um ano depois eu perguntei. Irmão, lê o livro. Até aquele dia ela não tinha lido ainda. Aí irmão passa a noite todinha acordada. Por que que a irmã não vai ler o livro? Eita mistério. Abre o livro que o sono vem. Eita, vou falar. A Bíblia diz que Nabucodonosor estava agoniada a noite toda sem conseguir dormir. Aí a Bíblia diz que ele foi ler. Mandou ler. Lê. Abre o livro. Eita glória. Glória. Anaituri Castro. Necovas. Nabla. Subia. Ah, levanta a mão e dê uma glória para Jesus aí. Abre a Bíblia. Começa a ler a Bíblia. Passa a noite todinha lendo a Bíblia. Que o diabo sai de perto. Glória. 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 Os irmãos aqui estão vendo a Bíblia ou o TikTok? Choc-toc. Tok-toc. Né, irmãos? Facebook. Joaquim Nabuc. Instagram. Telegram. Né, irmãos? Louvado seja o nome de Jesus. Agora tem o outro, né? É o Cheque. Esmate. Não, o nome do outro. Tem mais um. Kawai. Kawan. Amém, irmãos? Olhe para mim. Louvado seja o nome de Jesus. E tu não abriu o olho, tu não trabalha mais, não. Porque sobe uma coisa, vem outra, vem outra, vem outra, vem outra. E parece que o desgraçado, ele descobre que você está gostando. Só manda aquilo. Veja um negócio que lá vem outro atrás. O satanás, entendeu? O diabo é assim. Dei, que assumi, né, for, que até. Aí o grande fica dando risada. E dando risada e a noite passando. E no outro dia, quem é que paga as contas? E no outro dia, quem é que vai se levantar para trabalhar cedo? Amarra esse capeta no nome de Jesus. Abra a boca e dê glória para Jesus de Nazaré. Exalte a ele. Não caia na armadilha do diabo. Aí depois. Depois, irmã Bete. O diabo ainda diz assim. Está com depressão. Não está dormindo porque está com depressão. Aí vai para o médico da cabeça. Quando chega lá, o médico diz. Pronto, esse remédio aqui. Quinze dias já está o irmão andando por aí bêbado. No mundo da lua. Parecendo um aluado. O que que foi? É o quê? É o quê? É o quê? Está dopado. Mas a Bíblia diz. Não vos embriaguei com vinho de a contenda. Mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. O crente cheio do Espírito Santo de Deus é lúcido. Dez horas da noite. Ele já está caindo pelas tabelas. Querendo dormir. Aleluia. Mas também. Três horas da manhã. Ele levanta. Cheio de fogo. Para orar dentro daquela casa. E Jeová começa a derramar poder. Ele ora. Três horas da madrugada. Quando daqui a pouco. Ele pega no sono de novo. Seis horas. Ele já está dando glória. Novamente na beira da pia. Levanta a mão e dá glória para Jesus. E ainda cantando. Isso é que é vida. Vida com Jesus. Isso é que é vida. Levantando a cruz. Aleluia. Os filhos estão todos crentes. Marido crente. Esposa crente. Uma alegria muito grande. E a casa do crente só em reforma. Eita glória. Todo ano. Aleluia. Ele faz uma casa para um filho. Dependendo do tamanho da família. Isso. Sabe o que é isso irmãos? É porque ele estava reunido na presença de Jesus. Pastora Cândida. Ele estava reunido na presença de Jesus. Quem está reunido. Ele anda na presença de Jesus. Não perde tempo com o diabo irmãos. Aleluia. Aleluia. Alecastro de Fá. Está vendo? A presença de Jesus é tão grande. Que a gente começa o culto e já está terminando. Por quê? Porque é gostoso estar na presença de Deus. É bom estar aqui. E meus irmãos. O Pentecoste. Deu-se. Conforme os irmãos. É de conhecimento dos irmãos. Aqui em Atos 2. Aqui começou um avivamento. Irmã Jorgete. E aquele avivamento. Pegou fogo. Incendiou. Por que aquele avivamento. Pegou fogo. Incendiou. Irmã Bete. Por que? Tem duas Betes. Tem a de lá de cima. E a daqui. Por que? Porque eles estavam unidos. De mãos dada. Jesus não trabalha onde há briga. Desunião. Contenda. Discórdia. Jesus não trabalha. Não habita. Onde tem dois espíritos. Dois pensamentos. Gente pensando em Deus. E outros dizendo. Tomara que dê errado. Não. A turma do contra. O pessoal que trouxe contra. O avivamento. Olha. Por que o avivamento. Não inicia. Onde tem gente assim. Porque. Tem sempre um apagando o fogo. Nós não podemos apagar o fogo. Eu tenho que torcer. Pelo irmão Ricardo. Eu tenho que torcer. Pelo irmão Fernando. Pela irmã Maria. Pela irmã Severina. Pela pastora. Ali. Pelo pastor. Eu tenho que torcer. Eu tenho que querer. O bem dos irmãos. Aleluia. Eu tenho que querer. Jorgete. Irmã Mirdes. Aleluia. Irmão Gilnei. Cheio do Espírito Santo. Irmã Luisa. Cheio da glória de Deus. Eu tenho que torcer. Alabar e a terra de mistério. Para ver os irmãos. Transbordando na presença de Deus. Porque alegria. Aleluia de um crente. É quando o outro está cheio do Espírito Santo. Transbordando. Para molhar ele. Porque ele está por perto. Está molhando também. Não é irmão. A igreja está avivada. Viu irmão. Eita glória. Todos. Irmã. Josefina. Todos reunidos. No mesmo lugar. Viu. A mãe do irmão Vitória ali. Esqueceu o nome dela. Irmã Joranilda. Todos reunidos. Aleluia. Ali no mesmo lugar. Eles oraram. E o céu pegou fogo. E desceu fogo. Irmão. Foi uma coisa linda. Naquele dia. Irmã Elísia. Foi uma coisa maravilhosa. Irmão Alexandro. Porque eles estavam reunidos. Ali ninguém tinha preguiça de ir para a igreja. Meu presbítero. Ali ninguém tinha preguiça de ir para a igreja. Ali ninguém tinha cara feia. Ali ninguém ficava mandando zap. Desafor para nenhum. Ali também ninguém se doía com nada. Ninguém se doía com nada. Ali irmão batia e voltava. Porque os crentes estavam ligados no céu. Crente ligado no céu. Não fica churumingando não irmão. Pelos cantos. Churumingando. Se vitimando. Aleluia. Se tudo o que aconteceu. Tomar para mim. Estou me perseguindo. Estou fazendo assim. Estou fazendo assim. Isso é uma doença irmão. Glide o furia. Isso é uma doença. Se cure disso. O sangue de Jesus tem poder. Se o sangue de Jesus tem poder. Se você tem o Espírito Santo. Troque isso. Troque isso. Pela glória bem grande que você vai dar. Dê uma glória bem grandão para estrondar a igreja. Senão você perde a sua vitória. E eles é unido. E o Espírito Santo veio. E desceu sobre eles. E meus irmãos. Em Chicago. Los Angeles. Aleluia. Que Chicago é o bairro do Los Angeles. Em 1906. Nos Estados Unidos. Aleluia. Os irmãos começaram a orar em uma esquina. Começaram a orar em uma esquina. Aquela oração simples. Aquela igreja simples. Os irmãos começaram a orar. E de repente irmão. Os irmãos começaram a sentir um gozo do Espírito Santo. E aquelas orações. Foi subindo aos céus. E foi transformando o coração dos irmãos. E dominou todas as raças e pessoas daquele lugar. Os vizinhos iam para a igreja. Para saber o que estava acontecendo. Os operários passavam. E diziam. O que está acontecendo ali. Tinha gente que parava. Irmão Ricardo. Dentro da igreja. Não queria sair mais. E ali. A fama começou a correr. Porque os irmãos não conseguiam se segurar. Irmão. Descia um negócio nos irmãos. Que eles não conseguiam ficar. Aleluia. Parado. Glorificando. Exaltando. E dando testemunho. E aí. Esse avivamento. Tomou o coração dos irmãos. E aí. Meus irmãos. Começaram a incendiar o coração dos incrédulos. E o povo que não era crente. Começaram a pedir. Pedir oração. E o povo pecava. E caia lá. Chorando. Arrependido. Ninguém sabia o que estava acontecendo ali dentro. É que Los Angeles. Estava pegando fogo. Glória a Deus. Levanta a mão. E dá glória para Jesus. Los Angeles. Estava pegando fogo. Chicago. Estava pegando fogo. A Rua Azusa. Estava pegando fogo. Pastor Seymour. Estava pegando fogo. Aquela igreja. Estava sendo avivada. Aquela igreja. Estava recebendo. Na presença do Espírito Santo. E eu tenho certeza que Caxias. Hoje está pegando fogo. A Avenida Duque de Caxias. Está pegando fogo. Eu tenho certeza que quem está na praça. Quem está na Avenida Duque de Caxias. Na principal do templo. Quem está aqui na Arto Neiva. Também está sentindo. Quem está no estacionamento. Está sentindo. Sabemos que a nossa igreja dá para duas ruas. Ela é um quarteirão. Portanto, esse quarteirão está pegando fogo. E eu desejo que todos os crentes da Assembleia de Deus da Família. Abra a boca. Glorifique. Vá para casa falando em línguas estranhas. E amanhã traga mais gente para cá. Porque o fogo arderá continuamente nesse altar. E não se apaga. Não se apaga. Esse fogo não se apaga. Esse fogo não se apaga. Aleluia. Irmãos. Esse avivamento conseguiu tão grande significado. Que inclusive se tornou uma linda peça até de teatro. Que passou a rodar o mundo todo. Passou a rodar o mundo todo. Virou até uma peça de teatro esse avivamento. E esse avivamento rompeu todas as barreiras sociais. Raciais. Aproximou negros e brancos. Tudo no mesmo lugar. Uma sociedade que sofria as marcas do racismo. Que naquela época nos Estados Unidos. Preto não podia se sentar nem perto de branco. Nem congregar nas igrejas dos brancos. Quando o avivamento desceu. Eu disse. Eu quero ver. O que é que vai acontecer aqui agora. Jeová juntou irmão. Os negros e os brancos tudo junto. Acabou com a rivalidade na América. Levanta a mãe da glória para Jesus de Nazaré. Porque o Espírito Santo não quer saber. Tamanho, cor, classe social. O Espírito Santo não faz distinção de pessoas. O Espírito Santo não quer saber. Se você é grande ou pequeno, rico ou pobre. O Espírito Santo está descendo aqui agora. E está dizendo. Eu vou romper barreira. Meu Deus, eu vou dar glória. Aleluia. 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 Meus irmãos e minhas irmãs amadas. E meus irmãos queridos. Vamos orar. Para o avivamento continuar aqui. E nesse avivamento deu-se que o missionário Gunnar Vingre e Daniel Berg. Eram dois crentes. Da igreja Filadélfia de Estocolmo na Suécia. Sabendo os irmãos da igreja Filadélfia que Chicago estava pegando fogo lá em Los Angeles, nos Estados Unidos. Pegaram uma passagem de barco da Europa. Foram para a América visitar esse avivamento. E chegando lá. O Espírito de Deus pegou nossos dois irmãos Gunnar Vingre e Daniel Berg. E disse. Não vai voltar para a Suécia mais não. O Espírito Santo encheu ele lá em Chicago e disse. Vai para o Brasil. Sem dinheiro no bolso. Eita mistério. Sem dinheiro no bolso irmão. Sem dinheiro no bolso. Só arrumaram lá uma oferta. Aleluia. E disseram. A gente sentiu de Deus o Espírito Santo. De lá de Chicago. Começava a enviar os missionários. Congregação cristã no Brasil. E tantas outras igrejas. Aleluia. Aleluia. Igreja de Deus. E tantas outras. Alecouvasnai. Aí eles vieram. Louvado seja Deus. Os irmãos deram a passagem. Vieram. Pararam no porto de Belém do Pará. E ali os irmãos contam a biografia deles. Que a primeira refeição deles foi manga. Que Belém do Pará tem muita manga. Aleluia. Aleluia. Começaram a comer manga. Aleluia. Lá em Belém do Pará. 1910. Oh glória. Começa a igreja Assembleia de Deus. Aleluia. Aleluia. Nós somos frutos desse avivamento. Fazem 117 anos. Que o fogo pegou lá. Na rua Azusa. E esse fogo agora. Olha aqui irmão. Na avenida Duque de Caxias. 371. No centro de Duque de Caxias. No coração do Rio de Janeiro. Aleluia. O poder pentecostal continua queimando. Nós ainda estamos vendo isso. Sendo fruto do avivamento da Azusa. Aleluia. Aleluia. E por que esse fogo não apaga? Porque não era um fogo de homem. Não era uma terapia. Não era uma autoajuda. Era realmente a presença de Deus. Aleluia. Então irmãos. Vamos ser constante. Vamos ser perseverante. E não vamos olhar nem para um lado. E nem pastora Zinete. Para o outro. Caminhada de crente. É olhando para Jesus. Se ninguém quiser eu quero. Se ninguém quer morar no céu eu quero. Se ninguém quer servir a Deus eu quero. Se ninguém quer andar na doutrina eu ando. Se ninguém quer fazer eu faço. Aleluia. Meu compromisso é com Deus. Teu compromisso é com Deus. Eu quero pedir a todos os irmãos que estão aqui. Não vá na conversa daqueles que não querem nada com Jesus. Para não esfriar. Quer ver um veneno para o avivamento? Um veneno para o avivamento irmã Patrícia. Irmã Celina. Um veneno para o avivamento irmão Fernando. É você parar para ouvir outro. Outro crente. Que não é avivado. Que está endemoniado com o diabo no couro. Querendo sair da igreja. Quer desgraçar a sua vida. Se torne amigo de alguém assim. Porque toda vez ele vai falar uma coisa da igreja. E nunca vai estar satisfeito por você estar aqui. Ele vai trabalhar na sua cabeça. E se você for mente fraca. Você não fica. Se você for mente fraca. Você não fica. Você se desvia. E depois que você desvia. Sabe quem desgraça a sua vida? Você. Por quê? Porque a Bíblia diz. Melhor fora não ter conhecido o caminho do Senhor. Do que conhecendo se desviar. Por quê? Sete demônios. Vem para a tua direção. Entra dentro de você. E desgraça a tua vida. Irmão. Quem fica te induzindo a sair dessa igreja. Quem fica te induzindo a parar de caminhar. Quem fica te induzindo falando mal dessa igreja. Considere endemoniado. Está com o diabo no couro sim. Porque Jesus disse. Quem não junta comigo. Espaia. Quem não é contra nós. Quem não é por nós. É contra nós. Aleluia. Cuidado. Mal companhia. Corrompe bons costumes. Perigo, irmão. Perigo. Eu vou encerrar. Por causa da hora. Mas eu. Já vou encerrar com gostinho. De quero. Voltar. Para o círculo de oração. Eita. Na cama súbria. Os irmãos estão felizes com a nossa igreja. Aleluia. Os irmãos estão felizes com a nossa amada igreja. Os irmãos vão comer na casa dos vizinhos. Os irmãos precisam de mais nada. Quem gosta de batirmos com o Espírito Santo. Aqui tem. Quem gosta de palavra. Aqui tem. Quem gosta de um louvor muito bonito. Aqui tem. Quem gosta de muita oração. Aqui tem. Quem gosta de visitar os enfermos. Aqui tem. Tudo que os irmãos precisam. Aqui tem. Ô glória. Dá glória. Dá glória, irmãos. Quando alguém convidar vocês. Vamos lá. Vamos lá. Os irmãos respondem. Estou abastecido. Não é assim que a gente faz. Quando está com a barriga bem cheia. Não é assim, irmã Dayana. A pessoa. A barriga está cheia. Falando, tome isso. Estou abastecido. Eu estou abastecido. Muito obrigado, irmã. Pelo convite. Mas eu estou abastecido. A nervância. Estou seguindo. Estou bem. Quero o céu. Vou morar no céu. E pronto. Amém, irmão. Fiquem de pé. Em nome de Jesus. Estou abastecido. Estou abastecido. Estou abastecido. Estou abastecido. Estou abastecido. Estou abastecido.